Só catucadinha, só catucadinha Só catucadinha gostosinha da novinha do bundão Nossa, fica a tocar tão forte que alcançou seu coração Escurece sua família, vai vir bebêzinho pretão Amiga, eu fico toda arrepiada quando chego perto dele Que pretinho cheiroso, não vou querer Só catucadinha gostosinha da novinha do bundão Cotadinha gostosinha da novinha do bundão Nossa, fica a tocar tão forte que alcançou seu coração Escurece sua família, vai vir bebêzinho pretão Só catucadinha gostosinha da novinha do bundão Cotadinha gostosinha da novinha do bundão Nossa, fica a tocar tão forte que alcançou seu coração Escurece sua família, vai vir bebêzinho pretão Cotadinha, só catucadinha O fico da seresta Cotadinha, só catucadinha Cotadinha, só catucadinha Cotadinha gostosinha da novinha do bundão Nossa, fica a tocar tão forte que alcançou seu coração Escurece sua família, vai vir bebêzinho pretão Cotadinha gostosinha da novinha do bundão Cotadinha gostosinha da novinha do bundão Nossa, fica a tocar tão forte que alcançou seu coração Escurece sua família, vai vir bebêzinho pretão Cotadinha, só catucadinha Cotadinha, só catucadinha Cotadinha, só catucadinha Nossa, fica a tocar tão forte Nossa, fica a tocar tão forte Escurece sua família, vai vir bebêzinho pretão Ela é surtada, tira a onda no vale Quando escuta o grave, quer logo se jogar Ela é surtada, tira a onda no vale Quando escuta o grave, quer logo se jogar A gata quer jogar e na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando o grave vai por... A gata quer jogar e na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando o grave vai por... Ela é surtada, tira a onda no baile Quando disputa o grave, quer logo se jogar Ela é surtada, tira a onda no baile Quando disputa o grave, quer logo se jogar Quando grava e bate, bate, a gata quer jogar Mandou gravir mais tuu Faca pra quem joga Mandou gravir mais tuu Faca pra quem joga O Boi da Celesta Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar o desande E um som de mala Enquanto liga um paredão Ai não vinha Kika Ai não vinha Senta Ai não vinha Kika É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho A dream, a laugh A kiss, a cry I rise, I rise It's the moment of love A dream, a laugh A kiss, a cry I rise, I rise Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar o desande De rolar o desande De um som de mala Enquanto liga um paredão Ai não vinha Kika Ai não vinha Senta Ai não vinha Kika É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade 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 O boi da seresta E eu tô fechadão com o site Acervonews.net Sucesso, alô Jackson Aquele abraço Só você Do meu coração queria Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço Só você que tem Seu sorriso Só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém O boi da seresta O boi da seresta Só você Do meu coração queria Já me envolvi com outras Volta bebê Volta bebê Volta neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém O boi da seresta Volta neném Sempre sonhei Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Ô mulher Que me deixou na ponta do pé Normal Se te vejo Eu não passo mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar O boi da seresta O boi da seresta Foram um pouco minutos pra conhecer Aqui no cabateu e a gente ficou Eu moro na favela Lá, zona sul Foi aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Só que vou levar em quadro Quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher Que me deixou na ponta do pé Ah, normal Se te vejo Eu não passo mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Ô mulher Que me deixou na ponta do pé Ah, normal Se te vejo Eu não passo mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Toca essa paredão branca de neve G2 Alô Dinho Solta esse sucesso O boi da seresta E eu tô fechadão com o site Acervo News.net Sucesso Alô Jadson Aquele abraço Tudo parecia Mas não era um sonho Todo era real Luta com os teus lábios Tira o mundo Se parece Todos Todos Inatural Você existe Eu vou nem pregar Um ou dois Que jamais vai esquecer Você existe Deporção Vai ser Só sei Ela desce até o chão Quando liga o paredão Ô que menina bela Ela desce até o chão Quando liga o paredão Essa menina é cinderela Ela desce até o chão Quando liga o paredão Ô que menina bela Ela desce até o chão Quando liga o paredão Essa menina é cinderela O Rói da Seresta Tudo parecia, mas não era um sonho Todo era real Luta com teus lábios, gira o mundo Se parece, tudo sou de natural Você exige, porque eu vou nem pegar Um ou dois que jamais vai esquecer Você exige, depois só vai ser, só ser Ela desce até o chão quando liga o paredão Ô que menina bela Ela desce até o chão quando liga o paredão Essa menina é cinderela Ela desce até o chão quando liga o paredão Ô que menina bela Ela desce até o chão quando liga o paredão Essa menina é cinderela O Rói da Seresta Essa novinha me enrolhando Vai ser minha Te levo pro barrago Vai ser colocadinha Essa novinha me enrolhando Vai ser minha Te levo pro barrago Vai ser colocadinha Vai ser colocadinha Na pepeca da novinha Coloca a diana pepeca Vem se colocadinha Na pepeca da novinha Coloca a diana pepeca Coloca a diana pepeca Da novinha Coloca a diana pepeca Vem se colocadinha Na pepeca da novinha Coloca a diana pepeca Acervonews.net Essa novinha me olhando Vai ser minha, te levo pro barraco Vai ser colocadinha Essa novinha me olhando Vai ser minha, te levo pro barraco Vai ser colocadinha Vai ser colocadinha Na pepeca da novinha Coloca a diana pepeca Vem se colocadinha Na pepeca da novinha Coloca a diana pepeca Coloca a diana pepeca Da novinha Coloca a diana pepeca Vem se colocadinha Na pepeca da novinha Coloca a diana pepeca O Boi da Seresta Toca essa paleta branca de neve de luz Aludio, solta esse sucesso Essa menina é malvada, pé de língua dão eu dou Pé de língua dinho eu dou, dou com amor Essa menina é malvada, pé de língua dão eu dou Pé de língua dinho eu dou, dou com amor É só língua não, língua dinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só língua não, língua dinha Língua na xereca pra deixar Vai! Língua, língua, língua dinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só língua dão, língua dinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha Acervo News, ponto net Essa menina é malvada, pé de língua dão eu dou Pé de língua dinho eu dou, dou com amor Essa menina é malvada, pé de língua dão eu dou Pé de língua dinho eu dou, dou com amor É só língua não, língua dinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só língua não, língua dinha Língua na xereca pra deixar Vai! Língua, língua, língua dinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só língua não, língua dinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha Oi da Seresta Acervonews.net Aqui no baile de favela Só da ela, só da ela Ela gosta de jogar Aqui no baile de favela Só da ela, só da ela Ela gosta de jogar Porque eu vou pro baile Comprar minha condição Aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai da ela Hoje, hoje só vai da ela Hoje, hoje só vai da ela Aqui no baile de favela Tchara, 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 tchara Aqui no baile de favela Tchara, 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 tchara Aqui no baile de favela Oi da Seresta Oi da Seresta Aqui no baile de favela Só da ela, só da ela Ela gosta de jogar Aqui no baile de favela Só da ela, só da ela Ela gosta de jogar Porque eu vou pro baile Comprar minha condição Aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai da ela 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 Aqui no baile de favela Tchara, 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 tchara Aqui no baile de favela Tchara, 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 tchara Aqui no baile de favela Eu confio em chatei Que novinha louca, gostar de um novinho De fama de tarada lá no bairro é um perigo Ele é novinho e já tem 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 Que novinha louca, gostar de um novinho De fama de tarada lá no bairro é um perigo Ele é novinho e já tem 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 O boi da seresta O boi da seresta Essa também toca na carretinha melodia que parei de um RR Alô, Jadson, alô, Ricardo, aquele abraço Vem, novinha, mostra que tu é braba Vem, novinha, tira a braba na sentada Vem, novinha, mostra que tu é braba Vem, novinha, tira a braba na sentada Senta concentrada Vem, novinha, tira a braba na sentada Senta concentrada Vem, novinha, vai Senta, 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 senta Senta concentrada Vem, novinha, tira a braba na sentada Senta concentrada Senta concentrada Fica concentrada Vem, novinha, tira a braba na sentada AcervoNews.net Vem, novinha, mostra que tu é braba Vem, novinha, tira a braba na sentada Vem, novinha, mostra que tu é braba Vem, novinha, tira a braba na sentada Senta concentrada Fica concentrada Vem, novinha, tira a braba na sentada Senta concentrada Fica concentrada Vem, novinha, vai Senta, senta, senta Senta concentrada Vem, novinha, tira a braba na sentada Senta concentrada Fica concentrada Vem, novinha, tira a braba na sentada Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Ela volta pra você, depois vai te largar Então vai se arrependir, vai se lamentar Vai se lamentar, vai se lamentar E se acaso te encontrar pedindo pra voltar Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Ele no beat é mais um hit E eu tô fechadão com o site Acervo News.com Lee A servo News.com Lee O sucesso Aro Jackson Aquele abraço Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Ela volta pra você, depois vai te largar Então vai se arrependir, vai se lamentar Vai se lamentar, vai se lamentar E se acaso te encontrar, pedindo pra voltar Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Ele no beat, é mais um hit, hein? Entrou no meu barraco Levei logo pra cama Olha o barulhinho que ela faz Quando a gente ama Entrou no meu barraco Levei logo pra cama Olha o barulhinho que ela faz Quando a gente ama Olha o barulhinho da cama É catucada, catucada de um jeito saliente É catucada, catucada de um jeito saliente Entrou no meu barraco, levei logo pra cama Olha o barulhinho que ela faz, quando a gente ama Entrou no meu barraco, levei logo pra cama Olha o barulhinho que ela faz, quando a gente ama Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama É catucada, catucada de um jeito saliente Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama É catucada, catucada de um jeito saliente É catucada, catucada de um jeito saliente E tô fechadão com o site, acervonews.net, sucesso Alô Jackson, aquele abraço O Pó da Celeste O Pó da Celeste Ela ficou de jeito, foi só catucadão Com pressão Foi catucada, catucada de um jeito saliente Ela ficou de jeito, foi só catucadão Ela ficou de jeito, foi só catucadão Foi catucada, com pressão Ela gosta da pressão Foi catucada, com pressão Foi catucada, ela vai Foi catucada, ela gosta da pressão Foi catucada, ela gosta Foi catucada, com pressão Foi catucada, ela gosta da pressão O Boi da Celeste Acervonews.net Ela gostou da minha pegada Que eu faço com carinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho Ela gostou da minha pegada Que eu faço com carinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho Vai, vai, vai Boto, boto, boto Boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho É que eu boto gostosinho, boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto Ela gostou da minha pegada, que eu faço com carinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho Ela gostou da minha pegada, que eu faço com carinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho É que eu boto gostosinho, boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho É que eu boto gostosinho, boto gostosinho Te pego de jeito, vai, vai, vai Boto, 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 boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto gostosinho É que eu boto gostosinho, boto gostosinho Te pego de jeito que eu boto O Boi da Celeste E eu tô fechadão com o site Acervo News.net Sucesso Alô Jadson, aquele abraço O menino estourou Então vamos tomar uma As negas já tá chegando Os paredões já tão tocando O menino estourou Então vamos tomar uma As negas já tá chegando Os paredões já tão tocando Tá tudo garota Toda o meu celular vriba Eu falo que é isso Nega chegando Nega chegando Toda o meu celular vriba Nega chegando Toda o meu celular vriba O Boi da Celeste O Boi da Celeste O menino estourou O menino estourou Então vamos tomar uma As negas já tá chegando Os paredões já tão tocando O menino estourou Então vamos tomar uma As negas já tá chegando Os paredões já tão tocando Tá tudo garota Toda o meu celular vriba Eu falo que é isso Nega chegando Nega chegando Toda o meu celular vriba Nega negros Nega chegando Toda o meu celular vriba Nega 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 chegando Toda o meu celular vriba Nega nega Toda o meu celular vriba Chapa de O Moito da Festa Acervonews.net Tá rolando uma festinha, tipo de paredão Passa o lanço, espirro, lança Cachorrada rola então Tá rolando uma festinha, tipo de paredão Passa o lanço, espirro, lança Cachorrada rola então Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de tranta Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de tranta Chapa de O Moito da Festa O Moito da Festa Passa o lanço, espirro, lança Cachorrada rola então Tá rolando uma festinha, tipo de paredão Passa o lanço, espirro, lança Cachorrada rola então Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Espirro, lança Quem tá afim de tranta Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de tranta Chapa de Eu tô chapa de Eu tô chapa de Ela é princesa da favela, mulher bem instigante Me chamou pra provar o seu grelhinho de diamante Ela é princesa da favela, mulher bem instigante Me chamou pra provar o seu grelhinho de diamante Eu sou princesa da favela e minha bebe é viciante Vem provar o rostinho dela, não venho tão instigante Vem chupando no talento meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Eu sou princesa da favela e minha bebe é viciante Vem provar o rostinho dela, não venho tão instigante Vem chupando no talento meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Eu sou princesa da favela e vai, vai, eu sou princesa da favela Ela é princesa da favela, mulher bem instigante Me chamou pra provar o seu grelhinho de diamante Ela é princesa da favela, mulher bem instigante Me chamou pra provar o seu grelhinho de diamante Eu sou princesa da favela e minha bebe é viciante Vem provar o rostinho dela, não venho tão instigante Vem chupando no talento meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Eu sou princesa da favela e minha bebe é viciante Vem provar o rostinho dela, não venho tão instigante Vem chupando no talento meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Eu sou princesa da favela e minha bebe é viciante O boi da seresta O boi da seresta Ô Rita, volta a desgramada Volta Rita pra tu dar uma quicada Quica Rita, quica Rita Quica desgramada Quica Rita, quica Rita Que perdoa a facada Quica Rita, quica Rita Quica desgramada Quica Rita, quica Rita Vai, quica, quica Quica desgramada Quica Rita, quica Rita Que perdoa a facada Quica Rita, quica Rita Quica desgramada Quica Rita, quica Rita Que perdoa a facada acentronews.net Quica, 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 quica desgramada Quica, quica, quica perdoa a facada O boi da seresta Ela brotou no meu barraco e se apaixonou Foi bate na xereca que chega se machucou Ela brotou no meu barraco e se apaixonou Foi bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca que chega se machucou Foi bate, bate na xereca que chega se machucou